Música Eu nasci em Sena Madureira e aos 15 anos eu fugi da minha terra Dizendo pra minha mãe que vinha estudar em Rio Branco Fui parar no Rio de Janeiro E lá então eu me deparei logo com os poetas Eu acho que foi o vento frio do cafezal A sonoridade da brisa do rio Caeté, do rio Purus, do rio Iaco, do Macauã E da saudade enorme que eu tinha do Acre quando eu fui pro Rio de Janeiro Eu acho que tudo isso junto me fizeram poeta Entre o meu olhar, chamando por você Entre a minha alegria, querendo morrer Entre as lágrimas caídas do chão E há muito tempo eu vejo que dizer que a poesia já morreu A poesia é morta Como é que eu vou dizer pro meu amor, pra minha amada Oi amada minha, estou aqui a tua espera Você é minha rosa, minha quimera Entre as canções da chuva lá fora E entre a tantas loucuras A esperança de morrer E depois de morto A esperança de esperar por você A esperança de morto